Olha esse painel, que coisa mais linda esse painelzinho. Que bonitinha, velho. Olha aí. Ó, a dificuldade pra tirar. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Virones, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Então, nós estamos aqui na GTS. O lugar que eu sempre mostro pra vocês, né? O lugar de guardar carro. Vocês estão ligados, né, rapaziada? Então, eu quero pedir uma chance pra você que se inscreva aqui no canal. Se você quer ir de graça, like, comentário, ajuda demais no meu Instagram. Rodrigo.Virones, galera, já viu antes de você. Bem, sabadão, eu tô aqui sempre na GTS. A minha esposa está trabalhando e ali está junto um com ela. Pra mim, fazer as minhas coisas que eu tenho que fazer. No dia de sábado, geralmente, é o dia que a gente mais grava, né? Então, eu vim aqui na GTS de manhã e à tarde saiu eu e a minha família pra gravar o vídeo da semana toda. Porque aqui tem vídeo todos os dias. Estou aqui na GTS. O lugar que eu recomendo pra você comprar carro. Aqui em Orlando. Na foto, tinha lá. E olha só. Quero renovar vocês. Quero mostrar pra vocês, na verdade, né? O estoque dos caras que chegaram no Vingui. E eu vou mostrar carro popularzinho pra vocês. Carrinho de boa. Carrinho simples e baratinho. Na verdade, baratinho na época que nós estamos vivendo, né? Aqui você consegue parcelar o seu carro. Pena com o passaporte, visto de turista, estudante. Isso não importa. Então, eu vou mostrar todas as paradinhas pra você. Sem mais delongas, bora começar a ver carro. Ó, quero mostrar uma motinha pra vocês aí que estão tirando dali agora, velho. Então, tá tirando. Olha lá. Olha aí, ó. Que bonitinha, velho. Olha aí. Ó, a dificuldade pra tirar. Olha isso, velho. Que bonitinha, mano. Essa aqui, ela é... Pra você ter uma noção, mano. É 2023, velho. Olha aí. Bonitinha. 3 mil conto e já vem com o documento, tudo incluso, velho. 3 mil, leva ela daqui, velho. Deixa eu pegar aqui, Vital. Deixa eu ver. Mas com terzinho, ó. Parece uma bis, cara. Olha que delícia, velho. Quanto cilindrado é, ó? 200. 200 cilindrada automática. Onde que é a marcha aqui? Ah, a marcha automática? É. Deixa eu ver aqui, ó. Segura aqui pra mim, por favor. Papelzinho. Olha isso, velho. Vai até pros stories no Instagram. Ó, deve ser econômico, hein, Vital? Mas daí não gasta nada. Nossa. Aqui tem lugar pra colocar pra capacete também? Tem. Igual bis. Igualzinha bis, mano. Olha isso, cara. 200 cilindradas, meu parceiro. É uma... Sei lá o nome do bagulho. Vocês pesquisam aí depois, aí, ó. Isso aqui é bonitinho pra caramba. Aqui depois... Lugar de pôr o quê? Capacete com as coisas, né? Uau, cara. 3 mil conto, rapaziada. Já sai com documento, já sai com placa, já sai com tudo, ó. Muito legalzinha, mano. É um rolozinho. Ah, lembrando, rapaziada, que não é obrigatório, seguro, pra... Ó. Ó. Olha aqui, aqui. Ah, porque a marcha automática, ó. Não é obrigatório usar capacete aqui, na Flórida. Não é obrigatório você pagar seguro. Então, você não tem prejuízo nenhum. Se você for comprar uma moto aqui nesse calorzão, até que é gostoso, né? Ó. Que daorinha, mano. Olha isso. Tá disponível aqui na GTS. 2023, mano. Aqui tem o freio. Nossa, no Brasil isso aqui seria uma fortuna, cara. Scooterzinha. Depois eu filmei ela com mais propriedade pra vocês, ó. Então, suporte pra pôr o celular aqui, ó. Então, se você tá procurando uma motinha pra você fazer DoorDash, Grub, Hub, Uber Eats... Olha aqui que filezinho, mano. 3 mil dólar. Olha que carrinho filezinho ali, rapaziadinha. Esse aqui é um carro que todo mundo gosta, cara, ó. Olha que belezinha. Cara, é muito gosto. Eu, pra mim ter, eu não teria esse carro. Mas esse aqui é um Mini Cooper 2020, 70 mil milhas, por 25 mil dólares. Cara, ele é bonitinho demais. Eu não teria porque, cara, sei lá, o Rodrigão é grandão demais, sabe? Não sei. Eu prefiro um carro mais caminhonetezinho, assim. Que carro é gosto, é muito gosto, né, cara? Eu posso achar não bonito esse carro, mas você pode achar lindo. E tem que respeitar. Gosto é gosto. Ó. Vamos abrir aqui. Ih, não é um carro pequeno, cara. Apesar que parece ser um carro pequeno lá por fora, mas, ó. Tem um negócio aqui, um negócio de fechar. Todo automaticozinho, ó. Mini Cooperzinho, top, mano. Counterman. Que top. Teto solar parece que é panorâmico, né? Aparentemente. Vamos abrir aqui a chevinha redondinha. Mostrar em detalhes esse carro pra vocês. Banco de couro. Olha que coisa linda. Tudo elétrico, nada manual, rapaziada. Inteirinho. Olha, dois tetos solar. O outro tá fechado e esse aqui tá aberto. Olha só que coisa linda. Olha, surpreendi esse carrinho aqui, cara. Ó. O que que é? Ó. Olha que belezinha, irmão. Que filé, meu parceiro. Ó. Olha esse painel. Que coisa mais linda esse painelzinho. E fora que corre, né? Pensa num carro que corre. Parceiro do céu. Bom, a chave é... Não sei se é lateral ou como é que é a chave. Tá vendo? Aqui sim, não. Ali, ó. Nossa, velho. Olha. Tive que pedir ajuda universitária. Obrigado, Vitão. Olha que legal, cara. Bem na minha frente o start-stop aqui. Então não precisa de chave. Olha isso, cara. Olha a linda seta de screen, ó. Que lindo esse painelzinho. Mano, até que eu gostei. Aqui é fibra, ó. Até que eu gostei, cara. Automáticozinho. Muda de cor aqui. Legal. Cara, gostei. Vou ser bem sincero pra vocês. Gostei. Pronto, desligou. Muito legal. Quaseado, quero mostrar pra vocês uma caminhonete. Que ela tá baratinha, cara. Baratinha sim, né? Por ser caminhonete. 4x4, tá vendo? Ó, minha Big Horn. Deixa eu até conferir isso a ela mesmo. É pegar a chave certa. Peguei. Ó, é uma Big Horn. 4x4. Deixa eu mostrar pra vocês a frente dela. Eu gosto de caminhonete, né, mano? Ó a roda. Ô, caminhonete linda, né, mano? Não é hora de eu pegar uma ainda, rapaziada. Mas eu vou pegar. Se eu vou pegar, eu vou pegar uma brancona. Olha essa cinza que linda, rapaziada. Essa aqui é uma RAM. Ela é 2020, rapaziada. Tem 98 mil milhas. Por 37 mil dólares. Eu acho que até com 3,5 de entrada, 3.500 dólares de entrada, você já pega ela, né? Tá com condição especial. E o financiamento dos juros dela parece que ela é mais barata também. Então, pra esse carro aqui, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês aqui primeiro, ó. Aqui a parte de trás. Olha que coisa linda, cara. Tá lindona, mano. Olha o tamanho. Cabine dupla. Aqui é o sugo gordinho. Aí tá aqui, tá embaçado. Pra entrar. Ó, painelzinho já. Top. Olha que filezinho, cara. Vamos ligar aqui. Ó. Ah, tem pisando o brake. Rapaziada, não vou ligar. Tem pisando o brake. E aqui eu não consigo nem entrar. Mas olha que bonitinha. Painelzão touchscreen. Ó. Aqui tem um... Um baita... Nossa, aí é assim que eu gosto. Pra ir cheio de tranqueira. Ligando o botão. Automático. Completa. Vidro elétrico. Muito legal. Que tal mostrar pra vocês um Camry agora, né? Esse carro tem no Brasil também. Esse que tá baratinho, rapaziada. Olha isso. Camryzinho. 2.019. 80 mil milhas por 21 mil dólares. Olha que filé. Olha isso, mano. Rodinho de liga leve. Branquinho. Ó. Carrinho bom pra caramba. Tem uma sainha aqui pra não machucar. A traseira bonitinha. Carro bom, rapaziada. Quero abrir pra vocês aqui o porta-mala. Pronto. Ele não sobe sozinho, então. É grande. Porta-mala grande. Eu gosto de abrir o carro inteiro pra vocês pra não restar dúvida. Porque tem gente que compra online também, né? Ó. Bancada em couro, cara. Olha isso. Que bonitinho, cara. Vou passar uma passada de pano pra vocês rapidinho. Olha, bancada em couro. Até o banco mexe aqui. Automático, completo. Vida elétrico. Tapetinho original da Camry. Bancão confortável. Nossa, esse aqui tá bem filézinho. Tá? Deixa eu ver se tem chave. Ali a gente liga com chave. Isso. Automático. Câmbio automático. Ó. E gostei do console que não é tão pequeno que nem os outros carros. Fibre de carbono. Deixa eu ver aqui. Motorzinho filézinho. Ligou na hora. Nossa, que calor que tá, rapaziada. Tá quente. Coitado o touchscreen dele. Ar-condicionado já me entourando. Tem um painelzinho que é bonitinho, que eu achei que movimenta a porta. Aqui são os detalhes do carro. Em cima tem um puxadorzinho. Legal. Então é isso daí, rapaziada. E tem um negócio pra passar a marcha também, se você quiser usar o modo esportivo. Legal. Cara, sinceramente, eu não sei se esse carro tem no Brasil. Porque, nossa, rapaziada, eu sou muito ruim. Né? De esse bagulho. Eu não sou aqueles caras bitolados de ficar olhando qual carro que tem no Brasil. Qual carro que tem aqui, que tem na Europa. Então eu foco mais nos carros que tem aqui. Mas isso aqui é um Altima, rapaziada. Em 2022, 38 mil milhas por 26 mil dólares. E eu acho tão bonito essa frente que eles fizeram do Altima, cara. Tão bem trabalhado aqui no volante. Ele tem rodadinha de liga leve e tal. Acho tão bem trabalhadinho, sabe, pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a outra parte. Olha que roda bonitinha. Olha como que ele é bonito. Deixa eu ver aqui se a gente consegue abrir. Só não gostei da chave. Vocês não gostam da chave estilo peixinho assim, sabe? Vamos abrir no carro. Roda, olha aí. Vamos abrir aqui atrás. Tamanho do Camry, né? Nossa, que tamanho de porta-mala. Maior que o do Camry. Olha, bem grande. Cheirosinho. Todos os carros aqui são higienizados. Olha. Bem bonito, cara. Estofadão completo, né? Como vocês podem ver, vida elétrica, acondicionado. A maioria dos carros aqui, ninguém usa carro manual, rapaziada. Parece da Lamborghini. O banco que você regula pra lá e pra cá. Inclina aqui, inclina aqui. Entrando nele, você tem essa visão aqui, que eu acho bonitinha. Liga no botão. Olha lá. Tá vendo aqui? O carro é siliciosíssimo. Você pode fazer o touchscreen dele. Aqui tem todas as paradinhas também. Olha que bonitinho. Aqui tem um negocinho de guardar. Aqui tem um console. Ah, bonitinho, cara. Olha isso. Rapaziada, olha só. Chegou agora, 2018. Acabou de chegar. Tá até com um negócio aqui. Eles vão usar um martelinho de ouro se tiver. Alguma coisa da pintura. Mas, ó, sou. Acabou de chegar essa Quinix aqui. Eu acho que ela tá em torno de 18 mil dólares. Que ano que ela é? Que ano? Que ano? 2019. 2019. Olha aí, ó. Uma silvezinha baratinha. Tá vendo? Olha lá. Bonitinha pra caramba. Acabou de chegar. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Deve estar até sujo, viu, rapaziada? Os caras vão brigar comigo ali se eu ficar mostrando o carro sem lavar. Mas tudo bem. Aqui ela me mostra assim, ó. Acabou de chegar o tapetinho, ó. Tá vendo? Legal. Não tem negócio de apertar ali. Porque é uma silvia baratinha, né? Chevrolet. Banquinho. Tá bonitinho ainda. Ó. Não tem nada estragado. Carro alto. Ó. Esse carro aqui as moedas gostam pra limpeza, tá, rapaziada? Porque coloca um monte de coisa lá atrás pra fazer limpeza. Aí, ó. Bonitinho também. Acabou de chegar. Vou nem mostrar muito em detalhes. Pra você que tá sujo ainda, eles vão fazer o detail dele. Ó o pneu zero, ó. Tá vendo? Bonitinho, ó. Mano, hoje eu tô mostrando carrinho popularzinho pra você, velho. Olha isso aqui, ó. Ele é um trazinho, mano. Carrinho bom. Econômico. Esse daqui, pra você não ter uma noção, ele é dois mil e vinte e um. Vinte e cinco mil milhas apenas, rapaziada. Por vinte e um mil dólares. Ó. Também eu não sei se esse carro vende no Brasil. Mas é que ele é muito comercializado. Fizeram um baita de um painel ali na frente, pelo que eu tô enxergando já. Olha que bonito que ele é. Elantra. Vamos abrir a porta aqui. Câmera de ré, como vocês podem ver, ó. Ó lá. Câmerazinha de ré. Grande, né? Tem um porta-mala grande. Vamos ver aqui por dentro, como que ele é por dentro. Chave dele é essa aqui, ó. Ó. Automático, vidro elétrico nos... Tudo, né? No carro inteiro. Olha, velho. Os caras fizeram um bagulho aqui pra imitar o Corvette. Olha isso. Uma telinha bonitinha. Fizeram uma repartição aqui, ó. Pra não dividir mesmo, né, mano? E aqui, ele não é de botão. Ele é de chave. Então, vamos ligar aqui. Mas é leigo mesmo. É ar-condicionado. Acabei de tomar aqui e tal. Como vocês podem ver. Airbag duplo. Bom, esse carrinho aqui eu sei que tem no Brasil. Que é uma Tucson, rapaziada. Esse aqui eu sei. Essa aqui é uma limita essa aqui, né? Essa aqui é dois mil e vinte e um. Tá com apenas vinte e nove mil milhas por vinte e nove mil dólares. Olha aí, ó. Eu acho que esse carro tem no Brasa. Com certeza. Da minha época eu já lembro, né? Que é muitos e muitos anos atrás. Olha aí. Aqui é uma limita. Aparentemente tem teto solar. Olha que bonita. Tá até ligada ela já. Que ele deixou ligado pra mim. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Acho que eu não vou nem conseguir abrir aqui. Deixa eu ver. Ah, abre. Tem câmera de ré. Olha lá. Olha. Bonita, cara. Bonita mesmo. Ah, já aperta o botãozinho. Legal. Curti. É limite, né, mano? Não é limite, né, meu parceiro? Bancada em couro. Teto solar super panorâmico. Olha o tamanho desse teto solar, gente. Uau. Já vi que tem GPS integrado. E aí, ar-condicionado geladinho. Olha que delícia. Olha que delícia. Ar-condicionado gelado. Bem, aqui. Nossa, o teto solar é muito grande, gente. Olha isso. Meu Deus do céu, cara. Olha o tamanho desse teto solar. Olha isso. Olha a claridade que deu no carro. Cara, que arrim gostoso é esse, cara? Tem o automático também e tal. De GPS. Então, tudo touchscreen. Pode tocar touchscreen aqui. Olha o carrinho filé, mano. Pra que mais do que isso, cara? Vamos ver o consolezinho. Ah, vídeo todos os dias no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um likezão pra nós. Vídeo todos os dias aqui nesse canal. Eu mostro a minha rotina junto com a minha família. No Instagram, rodrigo.veronese. A galera já viu antes de você. Quer saber mais se eu não quero ser concessionada? E também quer entrar em contato com eles que falam português? Primeiro link na descrição. Até o próximo vídeo. Eu amo vocês. Fui.